Bom dia amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja convosco neste novo amanhecer. Hoje, unidos pela graça divina, nos reunimos neste momento sagrado, para elevarmos nossos corações a Deus em oração. É uma alegria e uma honra estar aqui com cada um de vocês, compartilhando este momento especial de comunhão com nosso Pai Celestial. Nesta manhã, queremos iniciar nosso dia na presença do Senhor, agradecendo pelas bênçãos que recebemos, e pedindo sua sabedoria e proteção, para enfrentarmos tudo o que o dia de hoje nos reserva. A oração é um elo poderoso que nos conecta ao coração do Pai. E é através dela, que encontramos paz e força, para seguirmos em meio a tantos desafios da vida. Amados, gostaria de lembrá-los de que todas as tardes, às 18 horas, estaremos reunidos novamente para a oração da noite. Será um momento para agradecermos pelas misericórdias recebidas ao longo do dia. E entregarmos a Deus todas as nossas preocupações. Que esse encontro diário seja um lembrete constante, de que não estamos sozinhos nesta jornada. Pois o Senhor caminha ao nosso lado em todos os momentos. Que o amor de Deus nos guie, que Sua graça nos sustente, e a Sua presença nos encha de alegria e paz. Que esta manhã seja abençoada, e que cada um de nós sejamos uma bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco hoje e sempre. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, convido a todos a fecharem os olhos e abrirem os corações. Com humildade diante de nosso Pai Celestial, deixemos de lado as preocupações deste mundo e nos conectemos com Ele, em espírito e verdade. Para iniciar a oração da manhã. Que nossas palavras sejam como suave perfume diante do Seu trono. E que nossos corações sejam inundados com Sua graça e paz. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz e a graça de Nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje, estamos reunidos aqui neste espaço virtual, para elevarmos nossos corações a Deus em oração. Vamos começar este dia com gratidão, humildade e fé. Reconhecendo que o Senhor é o nosso Criador, Protetor e Redentor. Querido Pai Celestial. Com gratidão em nossos corações, nos aproximamos de Ti Senhor nesta manhã. Reconhecendo que cada novo amanhecer é um presente valioso. E uma oportunidade única, de experimentarmos o Teu amor e o Teu cuidado. Agradecemos por Tua fidelidade. Pois mesmo em meio às nossas falhas, Tu estás sempre pronto a nos acolher. Senhor, nesta manhã, nós Te pedimos sabedoria. Para enfrentarmos os desafios que este novo dia possa nos trazer. Ajude-nos a lembrar das Tuas promessas. Para que possamos enfrentar qualquer situação com coragem e fé. Derrame Tuas bênçãos sobre cada pessoa que ouve a esta oração. Conceda-nos saúde para o corpo e serenidade para a alma. Que Tua paz que excede todo entendimento. Guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Livrando-nos de todas as ansiedades e preocupações desnecessárias. Neste momento Senhor, intercedei por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Conforta os corações aflitos, cura os doentes, fortalece os fracos. E traga esperança aos desesperados. Que Tua mão poderosa, esteja sobre cada situação que possamos enfrentar hoje. Pedimos Pai, que a Tua proteção divina nos acompanhe em cada passo deste dia. Livrai-nos dos perigos conhecidos e desconhecidos. Sustenta-nos em Teus braços amorosos. E guarda-nos sobre as Tuas asas, como uma galinha que protege seus pintinhos. Senhor, permita-nos viver este dia com gratidão em nossos corações. Enxergando os pequenos milagres que nos cercam a cada momento. Ajude-nos a sermos instrumentos do Teu amor. Compartilhando bondade, compaixão e esperança a todos ao nosso redor. Conceda-nos Pai, a paciência para enfrentar as adversidades. E a perseverança para seguir Teus caminhos. Mesmo quando a jornada parecer difícil. Que as tribulações não nos abalem. Mas fortaleçam a nossa fé, e nos aproximem ainda mais de Ti Senhor. Antes de terminar, quero lembrá-los a todos que o dia de hoje é uma dádiva preciosa. E cada instante é uma oportunidade, de crescermos em comunhão contigo. Às 18 horas, estaremos novamente reunidos para a oração da noite, para agradecer, e entregar a Ti Senhor os acontecimentos do dia. Para nos ajudar a levar a Tua mensagem a mais pessoas, pedimos que aqueles que ouvem a esta oração deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Dessa forma, poderemos alcançar mais corações famintos pela Palavra de Deus. Em nome de Jesus, a quem confessamos como nosso Senhor e Salvador. Elevemos esta oração a Ti Senhor. Confiantes de que Tu nos ouves e responderás, segundo a Tua perfeita vontade. Agradeço a todos pela presença nesta oração da manhã. Lembrem-se de compartilhar o link deste vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam se unir a nós em oração. Nos reencontramos às 18 horas para a oração da noite. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.